Voltamos a apresentar Tela de Sucesso É o seu combustível Aí se soltarão e farão uma viagem de 60 horas até a Lua Nós só temos uma chance de aterrissar nosso asteroide E será precisamente quando ele passar pela Lua Terão que usar a gravidade da Lua E ligarão os propulsores fazendo um efeito estilingue em volta da Lua E atrás do asteroide Passarão de 11 G É, eu me lembro disso E é aí que o coiote senta a bunda num enorme estilingue E aí se amarra num foguete É isso que nós vamos fazer aqui? Rock out Não, é sério, porque não funcionou muito bem pro coiote Bom, na verdade Temos foguetes bem melhores do que o coiote Agora, depois que vocês terminarem sua corrida de papaléguas Estarão se movendo a 35 mil quilômetros por hora Dando a volta atrás do asteroide Onde esperamos que os terjetos dele tenham sido capturados pela gravidade da Lua Vão pousar bem aqui É isso Temos locais diferentes de pouso para cada equipe A parte menos dura do asteroide pelos cálculos Na NASA não corremos riscos Cercamos por todos os lados O grupo que atingia 270 metros Vence O asteroide é grande e denso Tem alguma gravidade para vocês se movimentarem Mas usem os foguetes para trabalharem melhor Tá bom, Sr. Truman Digamos que nós realmente pousemos nisso Como é que é lá em cima? 90 graus à luz do dia Menos 120 na sombra Penhascos de rocha cortante Condições gravitacionais imprevisíveis Erupções repentinas Coisas do gênero Então é o ambiente mais apavorante possível Obrigado Eu que tenho a dizer O ambiente mais apavorante possível Ok, então vocês furam Soltam a bomba E dão fora Vocês vão detonar A bomba por controle remoto Antes do asteroide passar por este plano A barreira zero Se fizerem isso Os pedaços restantes Devem ser desviados o suficiente Para passarem direto por nós Se o asteroide passar da barreira zero E a bomba não tiver explodido O jogo acabou A bola aqui é Houston Liga os foguetes Um belo lançamento Visto daqui Oscar Oi Harry E aí, o que você manda? Você viu a Grace? Ela está lá no hangar com a J Harry, espera aí Você falou Grace Eu pensei que você tinha dito Bear O que é esse casamento? A Grace já tem idade para votar, Harry Já tem idade para beber Para se casar, se quiser E até para se divorciar Vou dizer uma coisa, pessoal Quando voltar Quando terminar esse trabalho Vou cuidar disso do meu jeito Ah, qual é, Harry? Não estou defendendo a J Só estou dizendo que a Grace Não é mais uma menininha Rock, espera um pouco Deixa eu pegar um lápis e papel E anotar essas pérolas de sabedoria Ah, é sério, Harry Qual é? Enquanto você está mandando pelo mundo Cavando poços A Grace cresceu E virou uma tremenda gatinha, cara Harry Ela é uma gata Harry, ela é demais É, Max, Max Estão falando da minha filha, tá? Acho que sei quem ela é E o que é, tá?